Os desembarques domésticos bateram recorde em maio. A movimentação nos aeroportos nacionais chegou a quase 7 milhões de passageiros e superou os números registrados no mesmo período de 2011. Para o Ministério do Turismo, o mês passado foi o melhor maio da série histórica. O acumulado de janeiro a maio também ultrapassou os resultados do ano passado. Foram 34 milhões de desembarques nos aeroportos de todo o país.